Olá, bem-vindo, bem-vinda. Neste vídeo vou mostrar como fazer captura de ecrã, em que podes ter o teu rosto ou não, podes falar ou não, faz um vídeo a partir do ecrã e isso pode servir, por exemplo, para ensinares, para mostrar um problema no computador, para mostrar uma funcionalidade, para mostrar programas, pode ser o PowerPoint, pode ser internet, pode ser até capturar um vídeo que esteja a passar, por isso é muito útil, é fácil, eu vou usar o Canva, há muitas aplicações para eu ter que fazer isto, neste caso vou usar o Canva, há uma playlist com mais vídeos sobre o Canva, que é muito usado para fazer design gráfico, para fazer trabalho de equipas, para fazer vídeos também, não é um editor de vídeo profissional, mas dá para fazer já algumas coisinhas e, portanto, na playlist tens mais opções, não sabes como entrar o Canva, se não sabes o que é o Canva, vê a playlist que eu deixo o link na descrição e podes consultar os outros vídeos. Então, avançando então para a captura do ecrã, como é que nós vamos fazer? Eu estou aqui em Canva.com, já tenho a sua iniciada e vou aqui a templates e vou escolher vídeo modelos, agora mudou o nome, mas está tudo bem, é igual, vídeos e vou escolher este aqui, vídeos 16x9, é a proporção deles, está tudo bem, não quero nenhum vídeo pré-feito, um vídeo no canal explicar como é que isto se usa, não é isso que eu quero, quero em branco, então não tem nada porque eu quero capturar o ecrã. Agora, vindo aqui de lado, eu tenho aqui uploads e agora diz aqui, grave-se a si mesmo, é mesmo isto que eu quero, portanto vou clicar e abriu aqui o estúdio, se eu quiser sair se me arrependo e está aqui em cima, aqui de lado tem um guião, portanto aqui eu posso escrever um guião literário com aquilo que eu quero dizer, pronto, aqui não tem nada, é só mesmo para exemplificar. Tem aqui um limitezinho, mas é bastante. Se eu clicasse já em gravar, já estava a gravar, mas vamos ver como é que se configura. Aqui em cima eu tenho câmera, mas se eu clicar, tenho câmera e ecrã. Como eu disse que também queria ecrã, ele tem um portar, ok, mas qual deles? Neste caso, separador do Chrome, é o que está aqui, ele diz só o que eu tenho aberto, não é? No Chrome só tem este aberto agora, para gravar este vídeo. Mas também pode ser janela, ele vai-me abrir todas as janelas que eu tenho abertas e neste caso, se fosse um programa, seria só mesmo esse programa. Por exemplo, se eu clicasse aqui no PowerPoint, seria só mesmo esse PowerPoint. O que, por um lado, é bom, porque é só aquele programa, eu tenho certeza que no vídeo não vai ficar mais nada, mas por outro lado, se eu depois quiser mostrar um bocadinho de PowerPoint e um bocadinho de pesquisa na internet, por exemplo, ou um vídeo no YouTube, um bocadinho, já não vai dar, porque ele só vai gravar mesmo este programa, esta janela. Então, se eu quiser resolver o problema de outra forma, se eu tiver vários programas para mostrar, várias abas para abrir, então eu faço ecrã inteiro. No meu caso, eu tenho dois ecrãs, vou meter o ecrã 1, que é aquilo que eu quero partilhar. No teu caso, só tivés um, pões esse. E ele vai mudar aqui. Neste caso, eu estou a partilhar o meu próprio ecrã, isto fica aqui um bocadinho confuso, mas está tudo bem, porque ele está a repetir dentro dele mesmo, portanto fica aqui um bocadinho confuso. E agora, eu vou ignorar que ele está a repetir, e se eu quisesse pôr aqui só o ecrã, também podia pôr aqui só o ecrã, desaparecia o meu rosto. Atenção que ele desligou-me aqui o microfone e a câmera, eu digo, ah, mas eu quero gravar o ecrã sem o meu rosto, mas com o microfone. Então, venho aqui, desenrolo e escolho qual é o microfone que eu quero. No meu caso, tenho aqui muitos, canto sempre aqui a pôr mais coisas. E a câmera, pronto, também desligou, mas eu posso pôr. Eu vou deixar assim, desculpa, vou deixar assim, ecrã inteiro, ok, já estava, ecrã 1, ok, partilhar. Pronto, ok, muito bem. Agora, eu vou aqui simular, que eu vou gravar, para depois mostrar como é que se corta até partes do vídeo, portanto, esta parte aqui, praticamente já está. Eu vou pôr a gravar. Ok, muito bem, ele está a gravar. Vou abrir o PowerPoint. Abri aqui um PowerPoint com uma coisa qualquer, só para mostrar que funciona. Faz conta que isto era o meu PowerPoint. E agora, afinal, venho aqui à internet e quero também fazer uma pesquisa qualquer. E vim, sei lá, ao YouTube e mostrava qualquer coisa do YouTube. Ele continua a gravar, está ali o símbolo da gravação, portanto, o vídeo continua a fazer. Eu mostrava aquilo que tinha a fazer e agora já parei, já parei aquilo que eu queria mostrar aos meus alunos, aos meus colegas. Um problema técnico que eu quero mostrar que não estou a conseguir, ou para alguém me ajudar. Está tudo bem. Então, já está, já está concluído. Pronto, é o vídeo curto. Isto é só para exemplificar. Se eu me enganar, é normal nós enganarmos. Às vezes, quando sabemos que estamos a ser gravados, nós enganarmos várias vezes. Às vezes até que aguejamos um bocadinho. Não é o caso agora. Mas é normal acontecer e, portanto, às vezes tem que fazer vários testes. Eu vou dar como concluído. Portanto, o vídeo já está gravado. Já se pode ver aqui. Já está aqui. Não vou pôr a correr para não fazer ruído na gravação deste vídeo. Vou guardar e sair para ver o que acontece. Ele carregou-me naquele... Vou clicar aqui para ele parar. Portanto, ele começou automaticamente e faz aqui um bocadinho de ruído. Estarei a falar duas vezes. Já chega uma. E, portanto, neste momento eu tenho aqui um vídeo com 55 segundos. Está aqui em cima. E, se eu quiser, posso já exportar. Mas eu queria mostrar, aproveitar para mostrar que também posso, se eu quiser, cortar alguma parte. Por exemplo, correu tudo bem, mas houve uma altura que eu patinei ali um bocadinho e estive ali um minuto a respirar. Pronto. É muito tempo, mas tudo bem. Então, vamos imaginar. Eu agora ponho isto a correr e vamos imaginar que aqui nesta fase eu tinha-me enganado. Então, eu tenho que ver onde é que é esta fase. Posso pôr a correr aqui. E agora faz conta que era aqui como tinha enganado. Eu, não é muito evidente, mas eu posso clicar aqui com o botão lá direito e posso fazer dividir. Portanto, tem aqui esta agulhazinha, isto é a timeline, a linha do tempo. E agora, neste momento, aqui, eu tenho aqui o marcador. Eu clico com o botão lá direito, dividir página. E agora, eu posso clicar aqui mais à frente. Vamos supor que era aqui a fase em que alguém entrou no escritório, mesmo na altura em que eu estava a gravar, por exemplo. Também pode acontecer. Ou tocar a campainha e eu não quis interromper a gravação. Botão lá direito. Volto a dividir um bocadinho mais à frente. E agora, este trecho aqui, este clipe, é aquilo que eu quero apagar. Então, eu só tenho que fazer delete ou eliminar. E pronto, já cortei aquela parte. E agora, como tenho aqui dois clipes, eles estão cortados a meio, mas não há problema nenhum. Eu, depois, quando exportar, isto vai tudo seguido. Não tenho problema nenhum. Só eu é que sei que está ali dividido. Pronto, dá para ensinar aqui transições entre páginas. Se nós quisermos, só adicionar uma imagem aqui no meio. Por exemplo, agora eu podia clicar aqui e adicionar qualquer coisa e vir buscar aqui estes conteúdos, por exemplo. Podia fazer isso. Podia pôr aqui uma imagem estática, por exemplo. Vou agarrar aqui uma coisa qualquer. Isto tem 10 segundos. Não sei o que é isto, mas tudo bem. Só para mostrar. Colocava aqui. E pronto. E completava aqui com o meu vídeo, caso fosse necessário. Podia ter sido uma imagem estática. Eu vou tirar, para nós não estaremos a olhar para o boneco. Confesso, não sei porque é que usei este boneco. Está tudo bem? Então, muito bem. Aqui está. Agora, podia adicionar mais coisas. O de baixo tinha uma transição. Isto é para adicionar uma transição. Pronto. Mas vamos assim, focado naquilo que realmente interessa, que é capturar o ecrã e depois exportar o vídeo. Então, o que é que eu vou sugerir? Eu vou mostrar só mais uma coisinha, que é, aqui por exemplo, vamos imaginar que eu quero cortar mais um bocadinho. Posso aparar. Ali só um bocadinho. Muito rápido. Muito simples. A parar. Muito simples. E também posso aparar no início. Por exemplo, às vezes estou... Ainda não comecei bem a falar. Posso aparar no início. Posso aparar no fim. Pronto. Caso não tenha enganado alguma coisa. Bom, perfeito. Demorei um bocadinho a desligar isto. E ficou assim, muito tempo. Pronto. Aparei. Muito bem. Excelente. Então, agora, já está. O vídeo para já já está. Eu posso querer já partilhar isto. Eu depois posso continuar a editar se eu quiser, mas agora quero já partilhar isto, porque está mesmo a fazer falta. Então, partilhar. E aqui eu vou dizer que... Pronto. Olha, por exemplo, aqui só mais uma. Se eu quiser, posso partilhar com alguém. E as pessoas vêm aqui partilhar. Nem precisam ter conta iniciada. E a pessoa continua a editar o vídeo comigo. Por exemplo, pode ser um trabalho de grupo numa escola, por exemplo. Pode dar para fazer isso. Mas, vamos então partilhar. Fazer o download. Fazer o download de todas as páginas. Neste caso são duas. São estes dois clipes. Ele aqui chama um página. Tudo bem. Qualidade 1080p. Está excelente. É muito bom. E depois fazer o download. O formato MP4. O formato mais usado. Mais universal para vídeo. Fazer o download. Tem aqui uma publicidadezinha. Mas, está tudo bem. Ele já está a fazer o download. Está aqui em cima. Ele tem aqui a dizer outras coisas que dá para fazer. Mas, para já, o que nos importa é isto. Ele está a transferir. No meu caso, vem para as transferências. Tenho o vídeo feito. Pronto. Vai agora. Por acaso, vai para o ambiente de trabalho. Tinha mudado isto. Podia ter mudado ali o nome. Guardar. E ele já está. Download feito. E tenho o vídeo no meu computador. Da forma que eu capturei. Que eu editei. Muito rápido. Muito simples. Dá muito jeito. Tens mais vídeos no canal sobre multimédia. Sobre formação de professores. Formação de formadores. Multimédia em geral. Do Cava tens uma playlist completa. Obrigado. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL